O BOSS MATOU O PUSH! O BOSS MATOU O PUSH! O que que é isso? O cara aqui ó, tá aqui dentro Tem dois É essa casa aí, deixa eu vir pro buraco, deixa eu vir pro buraco O cara fica bem exposto assim mesmo ó, a boca dele Bora, 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 bora Vantagem, vantagem Matou onde? Fala pra mim Aqui Eita! Ele se matou? Um morreu no boss Tem dois corpos aqui Caralho, calma aí Você matou dois aqui, eu matou um Mas tem um só, velho E por que tem dois corpos do lado do outro? Mas a gente... Peguei mil conto! Ah! Ah! Mais, mais longe Sai daí, Gerd Ajuda, atira nos caras Boa Tem ó Cara Tem que choque Um varou Tomou uma Tá cagado Mas eu também tô Se eu tomar uma boca, tirou O zumbi foi pra cima dela Tá matando o zumbi aí Não registrou meu tiro Corre nele O zumbi foi pra cima do zumbi Lembra que ela tá de doze, né? Ah, não lembro Caralho, que é isso, velho? Tá me queimando Mas é outro cara É uma dupla Ai, fodeu Você tá do lado do barril, véi. Que coisa feia. Azedo. Azedo, Alberto. Acertei. Boa, dá um tiro só. Pela. Ah, meu pai. Ah, filho, dá. Não vai dar pra te rever, não. Beleza, eu morri, véi. Eu tô errando todo o tiro possível. Não, não morre, véi. Não vai dar, não vai dar. Eu morri. É o quê? É o quê? Caralho! Caralho! Tô falando, mano. Olha aqui. Tem três corpos aqui agora, viado. Caralho! 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 Então, beleza, né? Valeu. Peraí, vamos comemorar. Caralho, tem mais um aqui, né? Ainda não. Vai paluxar de novo, vagabundo, cara. Pois é, foi o que eu falei. Cuidado, vocês morreram. Caralho! É foda! Olha o corpo aqui! Então, tem dois corpos aí. Tem dois corpos aí, Jett. Tem dois corpos aí, Jett. Caralho! 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 O cara ganhou aquilo e nem tá mais no cérebro, velho! Caralho! Caralho!